Essa é a hora certa de você vir pra La Shop e fazer boa compra. É uma loja enorme, com estacionamento grande, sem burocracia. Financiamento? Trazendo o SIC, RG, comprovante de renda e residência, a gente aprova seu crédito, tá? E a financeira tá aqui na loja. Oh, que beleza! Espera só uns 10, 20 minutinhos, pode até ir aqui no McDonald's, que é na frente, assim, aquele Mac da Bandeirantes, tomar um Sunday enquanto sai seu financiamento, não é verdade? Ó, tem muito computador, é tudo pronta entrega e o preço é de arrebentar. Por exemplo, o K62? 500, tá? Com a configuração 32 de memória, 6.4 de HD, fax modem 56K, kit multimídia 50 velocidades, monitor 14 colegadas digital. Quanto? R$ 1.249,00. Agora, se for um Celeron aí? Celeron 500, tá? Com a mesma configuração, R$ 1.249,00. Preço bom. Pronto, preço bom. Muito bom. Agora, a gente ainda tem o Pentium 3 600. Com a mesma configuração, R$ 1.749,00. Agora, Dagmar, quem compra o computador precisa de uma impressora. O que você tem de legal? HP 840C, R$ 465,00, tá? É todo dia? Todo dia, assim, entra, sai, gente. É de segunda a segunda aberta? Segunda a segunda. O endereço daqui? Alameda do Juro Piso, 1937. Telefone? 50926284. É a Blast Shopping, vem pra cá, eu tenho certeza que você vai gostar. Vai gostar ou não vai gostar? Vai gostar. Então vem. Vai gostar ou não vai gostar? Vai gostar ou não 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 vai